Eu quero aqui cumprimentar o nosso governador Reinaldo Zambuja, a primeira dama, dona Fátima. A dona Fátima é que andou com a gente em várias ações sociais do programa Vale Renda pelo Estado inteiro. Tivemos em algumas aqui em Campo Grande. E em nome aqui da dona Fátima e do nosso governador Reinaldo Zambuja, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos que estão aqui. Hoje são amigos. Nós temos aqui os nossos amigos deputados que já foram aqui nominados. Nós temos os vereadores de Campo Grande aqui que são também amigos que têm trabalhado pela cidade, pelo Estado. Nós temos os nossos secretários, que eu quero aqui cumprimentar em nome do Rida, do Marcelo, todos os nossos secretários de governo. Os nossos deputados estaduais em nome do Rinaldo Modeste e do Beto Pereira. Os nossos vereadores em nome do João César e do Wellington. Professora Reni, cumprimentando, representando aqui o senador Pedro Chaves. Carlos Alberto, muito obrigado também aí pelo carinho, pelo apoio na organização. Enfim, todos vocês. Mas de forma especial, eu quero pedir uma salva de palmas a toda a equipe do Vale Renda. Todos os técnicos, os coordenadores. E aí quero cumprimentar em nome da Elisa Cleia, que é a nossa secretária. Em nome da Ângela Nunes, que é a superintendente, quero agradecer vocês pelo empenho, pela organização, que está belíssima. Os parceiros, o governador estava ali visitando todos os parceiros, agradecendo. Ninguém faz nada sozinho. Então, o sucesso de um programa como esse, com certeza, é essa unidade que hoje a gente tem. E é pensando no quê? É pensando no desenvolvimento de cada um de nós. Então, eu quero agradecer também todos os parceiros que estão ali e a nossa equipe toda, Elton. Você que está hoje aqui fazendo um cerimonial, a nossa equipe do Vale Renda. Muito obrigada a todos vocês. Uma salva de palmas a todos. Essas crianças aqui. Dá uma olhadinha, gente. Merecem ou não merecem uma salva de palmas? Os nossos artistas. Obrigada às crianças do Rede Solidária. Em nome da Marta, que é coordenadora, toda a equipe do Rede Solidária. Esse projeto fantástico. Eu tenho certeza, Reinaldo, que pelo conceito do Rede Solidária, Fátima, quando nós escrevemos e sonhamos isso juntos, e discutindo, inclusive, com a comunidade, foi assim que nasceu o Rede Solidária. Com os parceiros que têm ajudado. O conceito dele era que a gente estivesse lá dentro do programa, todo mundo. Daqui a pouco o governador vai falar um pouquinho sobre isso, mas o sucesso do programa é exatamente isso. Porque nós temos a família lá participando. As crianças na área da cultura, os pais se qualificando, fortalecendo a educação. Sem a educação a gente não é nada. Então o Rede é o maior programa social que já teve no estado do Mato Grosso do Sul. E eu quero pedir uma salva de palmas ao Rede Solidária. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Governador, eu tive um ano e três meses lá na secretaria. E nós andamos muito, eu, Elisa, Fátima, os beneficiários que estão aqui sabem disso. Eu quero aqui fazer um agradecimento. Já fiz, já pessoalmente, mas nunca tive a oportunidade de a gente estar junto numa ação do Vale Renda. Então hoje nós estamos juntos aqui com parte dos nossos beneficiários. São apenas três regiões que estão aqui. Mas eu quero te agradecer porque a gente sabe, e todo mundo aqui lê jornal, vê televisão, que nós estamos, sem dúvida nenhuma, enfrentando a pior crise dos últimos 100 anos do nosso país. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. A crise também bateu aqui. E eu lembro como hoje, quando nós assumimos o governo, e todos os secretários tinham a meta, que era diminuir despesas. A gente precisava diminuir despesas. E naquele momento, o governador Reinaldo falou, olha, nós vamos ter que diminuir despesas de telefone, de gasolina, de luz, vai ter que diminuir alguns cargos. E alguém, naquele período, o pessoal que prestava uma consultoria para o Estado, questionou sobre o programa Vale Renda. E tinha vários Estados que estavam acabando com os programas de benefício. Bolsa Família diminuiu por conta da crise que o país estava vivendo. E o governador, de imediato, com a sensibilidade e entendendo a importância, porque isso não é um favor, mas isso é um dever, que nem todos os governos estão cumprindo, que é de estender os braços para quem precisa. Infelizmente, não são todos os governos. E aqui o senhor bateu na mesa e disse, não, nós vamos cortar qualquer coisa, mas nós vamos manter o Vale Renda. E graças a Deus, nesses três anos, nós não precisamos ficar um mês sem atender. O senhor priorizou. Então, a minha gratidão pela sensibilidade, Reinaldo. Governo não faz tudo, gente. Governo não consegue fazer tudo, principalmente no momento difícil como esse. E quando não dá para fazer tudo, aí é onde entra a responsabilidade de um governador. O que é que eu vou fazer se eu não posso fazer tudo? E aí manter o programa foi, com certeza, uma ação muito responsável e sensível da sua parte. E eu quero aqui te agradecer imensamente, tá? Quero agradecer em nome de todos esses beneficiários que estão aqui. Quero agradecer, Reinaldo, porque na Caravana da Saúde você fez um pedido, que era para a gente poder estender e tentar atender o número máximo de beneficiários que estavam também nessa filha de espera. E a gente conseguiu, e se Deus quiser, a Caravana volta em Campo Grande nos próximos 60 dias para a gente poder continuar dando esse atendimento. Então, quero agradecer muito pela sua sensibilidade. E dizer a vocês, gente, Mato Grosso do Sul não é do governador. Mato Grosso do Sul não é das lideranças políticas que estão aqui. O Mato Grosso do Sul, ele é nosso. E nesse sentido, agora a salva de palmas é para vocês. Pode aplaudir que eu vou explicar o porquê. Quando nós andamos nas escolas, quando nós andamos nas escolas, nas reuniões pequenas, quando o governador pediu para mudar o decreto em relação à questão da participação de vocês na escola, a gente precisava de vocês. E vocês vieram, e vieram com força. E hoje o Mato Grosso do Sul é referência de participação da família na escola. E isso a gente deve muito ao beneficiário do Valeriana. Então, uma salva de palmas a vocês. Obrigada por estarem amando as suas famílias, por estarem cuidando dos seus filhos, valorizando e dando, e até pagando um preço às vezes alto, mas acompanhando da forma que um pai, que uma mãe, que a avó tem que acompanhar aqueles que a gente mais ama, que são os nossos. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Já falei demais. E agora eu quero que vocês recebam, com muito carinho, o nosso governador, Reinaldo Zambuja. Bom dia, gente. Bom dia. Primeiro dizer a alegria de estarmos todos juntos aqui nessa manhã, nessa ação do programa Vale Renda, uma ação cidadã. Agradecer aqui a todas essas autoridades aqui do palco. Eu não vou nominar o nome de todos aqui, porque são muitas pessoas que já foram citadas pelo nosso cerimonial, mas agradecer aqui a equipe do Vale Renda, em nome da Elisa, nossa secretária, em nome da Ângela, a toda essa família, que são a família daqueles colaboradores, aqueles que trabalham conosco, podendo levar essa ação cidadania, esse trabalho maravilhoso do Vale Renda para cada um de vocês, e em especial também a Ângela. Agradecer em nome dela e da Elisa, a todos vocês pelo belo trabalho. Saudar a Rose, que falou aqui, em nome principalmente de todas as lideranças, o nosso senador Pedro Chaves, que está aqui, nossos deputados, nossos vereadores, saudar aqui minha esposa, Fátima, que está me acompanhando aqui, saudar aqui essa beleza das apresentações, das nossas danças, da Zumba, das crianças, dos programas do Rede Solidária, que faz um complemento maravilhoso, o pessoal da Capoeira ali, que fez uma apresentação belíssima, e dizer principalmente em rápidas palavras, a Rose já falou um pouco, nós realmente vivemos nos últimos três anos do nosso país, um momento de uma crise enorme, que nem um de nós estávamos preparados, eu sei que essa crise chegou na casa de vocês, teve pessoas que perdeu emprego, teve pessoas que passou dificuldades, teve pessoas que não tiveram oportunidades, porque foi a maior crise que o nosso país já vivenciou, e essa crise fez com que os 27 estados brasileiros, tomassem medidas duríssimas, para poder manter, principalmente as obrigatoriedades, que é de um governo, e aqui no Mato Grosso do Sul não foi diferente, quando eu olhei o Brasil e vi muitos governos, cancelaram programas sociais, paralisaram alguns programas, uma das decisões nossas aqui, foi a manutenção do programa Vale Renda, e não só a manutenção, principalmente esse aprimoramento, da oportunidade da qualificação profissional, nos enche de orgulho, quando a gente passa ali naquelas tendas, e a gente olha ali, inúmeras pessoas, amigas, parceiras, igual vocês, que tiveram uma qualificação profissional, e hoje estão ali, complementando a renda familiar, com alguma atividade, com alguma produção, é bolo, é biscoito, é artesanato, é crochê, é lençol, é um monte de coisas, que estão sendo feitas, por pessoas que tiveram uma qualificação, e ampliou essa oportunidade, de ter um complemento de renda, dizer da alegria, de nós termos criado, Rose, você, Lisa, todos nós, o programa Rede Solidária, que é um complemento, e um abrigo, às famílias, às mães, aos pais, às crianças, do Vale Renda, para uma formação, ali tem a dança, tem a informática, tem a qualificação profissional, tem inúmeras atividades, que complementam o tempo, e abrem uma janela, de oportunidades a mais, dizer da alegria, agradecer a vocês, famílias do Vale Renda, pela sensibilidade, que vocês tiveram, de trazer para dentro, daquele programa, Família na Escola, que é a integração, você família, com a escola do seu filho, para que ele possa ter, o maior desenvolvimento educacional, e aí eu quero agradecer muito, porque a evolução, Pedro, você que é um homem educador, que vem da área de educação, o crescimento educacional, das crianças, oriundas, da família do Vale Renda, nas nossas escolas, com a integração, do programa Família na Escola, isso para nós, é um ganho enorme, dizer também, da alegria, de nós podermos, nessa, ação cidadã, estarmos juntos com vocês, acompanhando o trabalho, vendo o trabalho, dignificante, dessa equipe maravilhosa, que faz o acompanhamento, poder retomar, principalmente, a expansão, no começo do programa, nós tivemos que fazer, uma checagem, em todos os 79 municípios, para tirar, algumas famílias, que não mereciam, estar no programa, porque já tinha, uma renda maior, para a gente, poder ampliar, para outras famílias, que necessitavam, muitas vezes, do complemento familiar, o Vale Renda, é um complemento, de uma renda, para ajudar, um pouquinho a mais, a vida, de cada um, das famílias, de vocês, que estão aqui, muitos que não estão, porque são mais, de 44 mil famílias, hoje, que recebem isso, no estado, mas dizer, que após, todo esse, arcabouço, de dificuldades, que impôs, aos governos, impôs, ao nosso país, é crise, todo dia, você liga, televisão, você vê problema, na segurança pública, você vê o desemprego, aumentando, é com, esses dias, me perguntaram, o que que você, tem a dizer, e o ano passado, nosso querido, Mato Grosso do Sul, completou 40 anos, da divisão do estado, o que que você, tem a dizer, eu falei, nós, sul, Mato Grosso, Senses, aqueles que nasceram, ou aqueles que escolheram, esse estado maravilhoso, para morar, só tem que agradecer, a Deus, por essa gente, maravilhosa, que mora aqui, e que faz hoje, do nosso estado, um dos melhores estados, do Brasil, para se viver, nós temos enfrentado, os problemas, nós temos avançado, socialmente, nós temos sido, o maior, gerador de emprego, para a nossa população, nós somos, o estado, que recebeu, o maior número, de investimentos, nós somos, o quinto, estado, mais competitivo, mesmo, enfrentando, esse cenário, aí, triste, que eu acho, que o Brasil, está deixando para trás, eu acho, que essa crise, está ficando para trás, e nós vamos ter momentos, de crescimento, quando o país, cresce, quando a economia, cresce, as oportunidades, crescem também, surgem, para as famílias, surgem, para os governos, e é por isso, que no dia de hoje, depois de todo, o trabalho, que nós tivemos, aí, de toda a dedicação, de cada um, dos senhores, e senhoras, jovens, que fazem parte, desse programa, maravilhoso, e que tem dado, uma ascensão, profissional, acho que o futuro, que hoje, nós vemos, no Vale Renda, é muitos de vocês, que hoje estão, amanhã, serão, donos, dos seus próprios negócios, fazer a qualificação, profissional, se profissionalizar, em alguma profissão, para poder, crescer, socialmente, gerar oportunidades, e abrir espaço, para outras famílias, que muitas vezes, necessitam, desse complemento, de renda, e eu quero agradecer, para encerrar, principalmente, a presença, de vocês, aqui hoje, dizer da alegria, de poder ter esse contato, a gente sabe, que a vida, de quem governa, do governante, você tem uma tribulação, enorme, um dia, você está, em Campo Grande, no outro dia, você está, em Brasília, amanhã, você está, em São Paulo, você está, no interior, você tem uma responsabilidade, enorme, mas é muito bom, esse momento, em que a gente, tem oportunidade, de conversar, com rápidas palavras, com vocês, sentir realmente, como eu ouvi aqui, de inúmeras pessoas, problemas pontuais, que eu tenho certeza, que a gente pode ajudar, pode resolver problemas, pode melhorar, e é com esse intuito, e nessa equipe maravilhosa, Elisa e Ângela, que complementam aí, quero agradecer, muito a nossa equipe, agradecer, aos nossos deputados, que estão aqui, aos vereadores, de Campo Grande, quero agradecer, a deputada Mara, também, Beto, Rinaldo, e tantos outros, Picarelli, que está aqui, o senador Pedro Chaves, nossos vereadores, de Campo Grande, que estão conosco aqui, trabalham no dia a dia, e muita sintonia, entre o governo, e a Câmara, de Campo Grande, e a Prefeitura, para a gente trabalhar junto, para resolver problemas, eu quero dizer a vocês, depois de um monte, de dificuldades, que o nosso governo, passou, manutenção do programa, aprimoramento do programa, segunda-feira, eu vou assinar um decreto, que vai dar um aumento, do valor, do vale-renta, que vocês vão receber, então, vocês terão, um pouquinho de dinheiro a mais, para poder fazer frente, às grandes necessidades, do dia a dia, de vocês, passamos aí, esse, torbilhão, então, no mês de abril, vocês já vão receber, lá no seu, cartão, o valor acrescido, desse reajuste, que eu vou assinar, na segunda-feira, e nós vamos publicar, no diário oficial do estado, e a gente fica, muito contente, eu quero pedir aqui, as mães, aos pais, do programa, vale-renta, não deixem de participar, dos nossos cursos, profissionalizantes, para a gente, formar vocês, cidadãos, donos, dos seus próprios negócios, não deixem, de acompanhar, o família na escola, que é justamente, o acompanhamento, familiar, muita gente fala, que os jovens, e as crianças, são o futuro do Brasil, pelo contrário, eles são presentes, eles existem, eles estão aí, nós precisamos trabalhar, por essa juventude, tirar eles, muitas vezes, dos vícios, e dos problemas, dar uma boa educação, uma boa escola, para essas crianças, e esses jovens, para a gente, poder fazer, o crescimento social, para eles, poderem desenvolver, e eles são, realmente, as pessoas, que vão ser, aqueles responsáveis, pelo crescimento, do nosso, Mato Grosso do Sul, do nosso país, de toda uma sociedade, então, eu quero agradecer, muito a vocês, por estarem conosco, aqui, nessa manhã, pedir, que Deus, nos abençoe, a todos, né, porque, com as bênçãos de Deus, a gente tem força, para enfrentar o desafio, superar as dificuldades, e crescer, para que a gente, possa realmente, cada vez mais, transformar, esse estado maravilhoso, que é Mato Grosso do Sul, e que tem, uma gente maravilhosa, que quem faz, o crescimento do estado, não é o governo, são vocês, que moram aqui, e no seu dia a dia, fazem esse trabalho, maravilhoso, para nós sermos, o que nós somos, um estado, reconhecido, nacionalmente, como um dos melhores, lugares, para se viver, no Brasil, então, um beijo, no coração de vocês, que Deus abençoe, muito obrigado, por vocês estarem, conosco aqui, fiquem com Deus.